Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há outro igual a Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para ti tens o meu mundo em canção nada é impossível para ti nada é impossível nada é impossível para ti tens o meu mundo em tuas mãos creio que tu és a cura creio que és tudo para mim eu creio Deus oh creio que tu és a vida creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti eu preciso de ti de ti Obrigado.